As Cartas A CIDADE NO BRASIL Assim não quero escrever O fim desta canção Corro o mundo e percebo que o meu Sardim tem flores que eu sei Prequiz e a luz que as faz crescer É o nosso amor Que é eterno e para sempre será Eu sei que o tempo nunca parou De mostrar os sinais Vindos de ti E ao mesmo tempo ele me enviou Um anjo guiar Para cuidar de mim Quando paro e preciso Tu estás aqui Quero crescer Assim não quero escrever O fim desta canção Corro o mundo e percebo que o meu Sardim tem flores que eu sei Corro o mundo e percebo que o meu Sardim tem flores que eu sei O fim desta canção Que é eterno e percebo que o meu Sardim tem flores que eu sei Se precisar se eu vou estar sempre Sempre aqui Vi-te crescer Assim Nunca vai ter fim A nossa canção É eterno e para sempre será Ah Olá Tudo bem? Tudo bem? Tá tudo bem? Tá jovem? Vamos lá Vamos lá Como é que eu venho? Oh Eu venho pra voltar de ar Eu venho pra voltar de ar E eu ponho o mundo a dançar Se o que dançam bem aos meus pés Ou dançam de lés a lés Se o danço, se o mexe, agora és tu, meu pai Quem dança seus mal espanta, quem dança nunca arrefece Quem dança sabe o que sente, o que sente, o que sente Quem dança seus mal espanta, quem dança nunca arrefece Quem dança sabe o que sente, o que sente, o que sente Digo pra sentir-se, filhinho Digo porque és o meu pai Digo porque é preciso Porque sei como te levar Eu quero-te aqui, assim, ao pé de mim Não vou, tu vens, entra no meu blog Os olhos por sobre nós Eu quero-te aqui, assim, ao pé de mim Não estás a cães Do que eu imaginei Vamos lá Vamos lá Sei que tu queres esta sensação Que dança seus mal espanta Que dança nunca arrefece Que dança sabe o que sente O que sente, o que sente Que dança seus mal espanta Que dança nunca arrefece I'm dreaming of a white Christmas Que dança nunca arrefece 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 Olha o que é físico Sincero, não é daquilo Eu não posso ver na bairro aqui Com essa dança de sombra que eu fiz Eu não sei se você é louco Eu não sei se você é louco Vai, vai, vai Oh, como você Olha, querido Ei, gente, é tão feliz que a minha namorada virou naturalista Olha para esse pelo, olha, olha Olha só para esse pelo Saboroso, moleque Saboroso Noites de verão sem fim E sem falar fazeis-te ouvir Diz-me quer paixão Diz-me quer paixão Vê se tão bem perto Nesse sorriso perto Diz-me quer paixão Diz-me quer paixão O jogo Sem medo de perder O amor existe Deixa acontecer Na aventura dos sentidos descobri Que o melhor de nós Que o melhor de nós ainda está por vir Oh, como tu Que o melhor de nós ainda está por vir Que o melhor de nós ainda está por vir Diz-me quer paixão Diz-me quer paixão Diz-me quer paixão Diz-me que é paixão Vê se tão bem de quieto Nesse sorriso ao perto Diz-me que é paixão Vê se sabe o que é paixão Não me digas que não Abra a porta Sem demorar Vamos tentar Vê se tão bem de quieto Diz-me que é paixão Diz-me que é paixão Diz-me que é paixão Vê se tão bem de quieto Nesse sorriso ao perto Diz-me que é paixão Diz-me que é paixão Paixão Diz-me que é paixão Se eu puder juntar Tudo o que há no mundo De mais belo e soma Inevitavelmente o fim Diz-me que é paixão Diz-me que é paixão Porque ao teu lado Diz-me que é paixão 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 Tchau.